Música Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube de Leitura e Desportos. Eu sou o Thiago de Porta Soares e estou aqui com o meu episódio da segunda rodada. E eu já vou adiantando que essa rodada não foi muito boa pra mim. Eu tive bocas leituras, mas boas leituras. Então vamos diretamente a elas. A minha primeira leitura deste episódio é do livro, aqui em edição Kindle, O Terceiro Deus, de Leonel Caldela, da editora Jambô. Leonel Caldela que está em alta no momento, Graças ao seu lançamento na Nerd Store, lá dos nossos amigos do Jovem Nerd, da Nerdcast. E como eu havia dito no meu episódio anterior, Essa é a continuação, uma trilogia da história baseada no mundo de Tormento, mundo de RPG. E essa é a última parte da história, contando a história do General Orion, Lutando contra o vilão Crânio Negro e todo o problema em torno da Tormento, em torno deles. Esse livro é realmente muito bom. Ele fecha a história principal, deixa claro vários ganchos. Estamos falando de mundo de RPG, então obviamente eles precisam deixar coisas abertas Para os jogadores terem histórias interessantes a se jogar. E é uma história muito boa. Eu achei ela, ao contrário da segunda parte, da primeira parte do Orion, mas a segunda parte da história, Eu achei ela um pouco mais maçante em alguns aspectos, em alguns pontos ele se desvia muito da história. Mas assim, isso não chega a prejudicar no quadro geral. A história é realmente muito boa. O conceito de como eles lidam com a Tormenta, as coisas que acontecem. Eu não posso dar muito spoiler aqui, tem vários elementos importantes. Inclusive, quem gosta de RPG, ficou um mundo muito interessante de se jogar Tormenta Depois dos eventos aqui ocorridos nessa história. Então, é um livro muito bom, uma leitura altamente recomendada, principalmente para você ler os três livros. Como eu disse, o primeiro nem tão importante, mas o segundo sim, você precisa dele para ler. Mas se você ler os três, principalmente nessa terceira parte, as histórias vão se integrar de uma forma muito boa. Então, esse livro tem 664 páginas. A minha segunda leitura do período foi em O Xangô de Baker Street, de Jô Soares, da Companhia das Letras. Acredito que todo mundo deve conhecer o Jô Soares, humorista, apresentador de televisão, uma figura pública muito influente. E acho que todo mundo já talvez tenha contato, pelo menos com o filme, que veio do livro, na verdade. Não deu origem. E, basicamente, como todos devem saber, é a história do Sherlock Holmes vindo ao Brasil para investigar uma série de assassinatos envolvendo um violino extradivários. E a história é muito boa, é muito engraçada. Eu tinha visto o filme muito tempo atrás, mas só agora tive a oportunidade de ler o livro. É bem fiel à adaptação, tem vários elementos engraçados que na tela realmente soam até melhores. Mas o livro em si é muito engraçado. Ele tem um estilo meio vitoriano, de gramática, de uso de palavras. Você tem até uma certa dificuldade em alguns momentos, em algumas palavras mais difíceis que o Jô usa. Tem que recorrer ao dicionário, mas também não chega a prejudicar. E deixa um clima muito bom. E eu gosto muito do Sherlock Holmes. Eu sou mega fã do Sherlock Holmes, dos livros originais. Eu adoro. E eu gosto do equilíbrio que o Jô tem entre o Sherlock Holmes original e essa versão dele humorística. Então ele tem muitos dos elementos clássicos do personagem original. Ao mesmo tempo ele tem um elemento meio cômico, meio trapalhão. Ele lembra bastante o Inspetor Closot dos filmes da Pantera Cor-de-Rosa, Peter Sellers, saudoso. E realmente é muito bom, é um equilíbrio muito interessante. Tem muitas curiosidades históricas muito legais que o Jô vai atrás para contar a respeito da época, de algumas coisas antes. É uma montagem histórica muito legal. Eu particularmente recomendo esse livro. E ele tem 352 páginas. Saindo agora um pouco dos livros. Se esses foram os únicos livros que eu li, além de livros técnicos, então eu não gosto de contar como um episódio de livros técnicos nesse caso. Então vamos para as leituras de quadrinhos. E a próxima leitura, que é a primeira de quadrinhos, é Pavor Espacial, do Gustavo Duarte, pelo selo do Graphic MSP, editora Panini. E eu tenho gostado muito dessa proposta do Graphic MSP, de você chamar autores brasileiros, o Maurício tem chamado autores brasileiros, para fazer histórias com seus personagens, contar o seu ponto de vista daquele personagem. Eu gostei muito do que teve até então, que foi o Astronauta Magnetário, uma história muito legal. E eu amei Laços, Laços dos Irmãos Cafage. Assim, para mim, ela é top 5 histórias de quadrinhos de todos os tempos. É muito boa mesmo. Então, até por isso, o Laços, perdão, o Pavor Espacial, eu achei que foi um pouco decepcionante. Ela caiu em relação às outras, porque as duas primeiras, elas eram histórias que eram, vamos dizer assim, marcantes para aqueles personagens. São histórias que realmente mereciam ser um especial daqueles personagens, tanto do Astronauta quanto da Turma da Mônica. E esse do Pavor Espacial do Chico Bento, que é a história de como o Chico e os LL são abduzidos por alienígenas, ela me soou mais com uma história normal do Chico Bento. Se uma história dessas tivesse aparecido na revistinha normal dele, na mensal, ela teria só ido no suado normal. Então, ela não teve nada de muito especial. E a história em si, como é o jeito que ela é contada, ela é fraca, vamos dizer assim. Ela não é ruim, mas ela não tem nada de especial. O traço é muito bom, o traço do Gustavo Duarte é muito interessante, é muito clean. Ele casou bem, tanto com o esquema do próprio Chico Bento ser uma coisa simples, e também com a parte dos alienígenas, ficou muito legal. O mais interessante dessas edições são os easter eggs que você tem. Então, dentro da nave, aparecem vários elementos de cultura pop, da própria Turma da Mônica também, é o primeiro deles. E ele faz muitas brincadeiras em relação à parte de alienígenas, à parte de abdução. Então, é uma história interessante nesse aspecto. Então, eu particularmente me resolvi a colecionar todos os itens do Graphic MSP. Então, vou seguir com eles. Eu não acharia particularmente interessante, mas é uma boa leitura. E possui 75 páginas. Ainda continuando nos quadrinhos, e ainda no Graphic MSP, o próximo que eu li foi o Piteco Ingá, pelo Chico, ainda na editora Panini. Se, por um lado, o Chico Bento foi uma história fraca, mas ainda era uma história do Chico Bento, essa do Ingá, ela realmente não soou como o Piteco. Então, a história basicamente se conta na época da pré-história, só que ela baseia o Piteco meio como se fosse na região do Ingá, na Paraíba, que realmente... Deu uma... Legal que foi uma mesclada com a cultura brasileira. Então, existem vários elementos da cultura nacional, personagens da mitologia indígena. Isso foi interessante. Só que, por outro lado, ele perdeu a essência. Não é uma história do Piteco. Todas as outras histórias do astronauta, aquilo você vê o astronauta ali. Do Laços, você vê a Turma da Mônica, mesmo a do Chico, que é uma história tão legal, mas você vê, aquilo é o Chico Bento. Esse não é o Piteco. Esse que é o X. Primeiro, uma grande reclamação que o pessoal teve é que eles não colocaram os famosos dinossauros. Tudo bem, eu sei que é uma inconsistência arqueológica e paleontológica, que dinossauros nunca conviveram com humanos, mas esse era o grande charme das histórias do Piteco. Era ter os dinossauros ali no meio. Era uma piadinha interessante. Mas, tudo bem, mesmo relevando isso, você não enxerga o personagem Piteco ali. A essência dele não está direito ali. Você tem os outros personagens dele. Você tem o Beleleu, você tem a Tuga, mas não funcionou, sinceramente. O traço também é muito legal. Esses elementos de cultura nacional também são bem interessantes. Se você for considerar como uma história normal, ela é até razoável, só que não é uma história do Piteco. Então, para mim, realmente não funcionou. Eu ainda tenho, porque, como eu falei, eu estou colecionando o Graphic MSP. Então, é parte da coleção, mas eu vou dizer, essa acho que é a primeira vez que eu digo que eu realmente não recomendo particularmente o trabalho. Não ficou tão legal. E ele tem 75 páginas. E, por fim, terminando as minhas leituras, terminando também as minhas leituras do Graphic MSP, nós temos o Bidu Caminhos, do Eduardo Damasceno e do Luiz Felipe Garrocho, ainda da editora Panini. Se, por um lado, as duas últimas histórias, elas não soaram tanto quanto uma história dos personagens que deram origem, essa do Bidu Caminhos realmente foi muito boa. Você vê a essência do personagem ali. Então, basicamente, é a história de como o Bidu e o Franjinha se conheceram, como eles chegaram até ali. Estão contando o Bidu como um cachorrinho de rua e o Franjinha como aquela criança criativa, inventora. Esse é um aspecto muito legal, porque, assim, ele pegou esses elementos dos quadrinhos, que nos quadrinhos são muito exagerados, do Bidu conversar com as coisas, conversar com a pedra, e do Franjinha ser um cientista mega inteligente. E manteve isso num pé real, mas sem perder a essência dos personagens. Então, o Franjinha, ele é uma criança inventiva, ele tenta fazer suas invenções. Ele não vai fazer a máquina do tempo como ele faz nos quadrinhos, mas ele faz os seus projetos, os seus protótipos, como ele mesmo fala. E a história do Bidu é muito legal, é muito também... Ela tem um quê de emoção muito boa. O mais interessante é porque, obviamente, os personagens deles, os cachorros das histórias, eles não falam, eles não... Pra manter um pé no real, mas eles conversam, e a forma como eles conversam, as conversas deles são usando como se fossem referências visuais. Então, é muito legal a forma como essas referências são colocadas, né? Então, aparece vários personagens clássicos das histórias mesmo, como o cachorro-duque, o amigo dele, a pedra, até a dona pedra aparece, e faz todo sentido na história, tá? O traço é muito bom, as cores, o uso das cores, o uso do tempo, dos sentimentos dos personagens, é muito bom. Essa realmente valeu muito a pena essa história, recomendo muito. E também tem 75 páginas. E assim terminamos mais esse episódio do Clube de Leitura e Desportos. Eu deixo vocês aqui, não percam o nosso próximo episódio na semana que vem. Ah, sim! E o meu placar dessa semana, fraco, eu fiquei com 1.241 páginas lidas. Então, é isso. Até mais, gente! Isso, isso, isso é legal! Isso, isso, isso é legal! Isso, isso, isso é legal Isso, isso, isso é legal